Hoje eu vou preparar um espaguete com um molho de fricassê que fica uma delícia. Então assista esse vídeo e venha comigo fazer essa receita. Panela pré-aquecida, eu vou adicionar azeite a gosto. Meia cebola picada. Um dente de alho ralado. Cinco colheres de sopa de polpa de tomate. Aqui eu tenho 150 gramas de peito de frango que já foi cozido e desfiado. O tempero para cozinhar o peito do frango é a gosto. Pimenta preta. Se for preciso, adicione um pouco de sal. Com o fogo desligado, vou adicionar a salsinha a gosto. Essa receita é deliciosa, então curte, comente e compartilhe. Uma lata de milho sem a água. Uma caixa de creme de leite. Cinco colheres de sopa de requeijão cremoso. Uma pitada de sal. Vou bater por três minutos. Vou adicionar o molho no frango. Frango pronto. Agora vou adicionar 300 gramas de espaguete que já está cozido. O espaguete já está na travessa. Agora por cima eu vou adicionar a queijo e a mozzarela. E vou levar para o forno pré-aquecido por 15 minutos. Você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal. Ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Faça em casa essa receita. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Até a próxima. Tchau.